Se você quer comprar jogos do Xbox, assinatura Game Pass, muito mais barato, com garantia, atendimento do começo até o final da sua compra, link da Global Cards na descrição ou fixado nos comentários. Amigos, hoje eu quero trazer a lista dos meus carros favoritos da classe A, beleza? Lembrando que eu já trouxe a lista dos carros da classe S1, dá uma olhada depois na lista de dicas aí, e a minha Gamertag vai ficar aparecendo na tela aí pra você baixar as configurações. Eu gosto muito desse carro aqui, principalmente porque não precisa colocar aerofólio do Forza e a manobra dele é legal. É um carro que eu gosto de levar pro modo campanha e se o pessoal não estiver apelando, eu levo pro modo online. Esse carro aqui me surpreendeu nas corridas online, é um carro muito bom, e olha que dá pra colocar aerofólio e para-choque do Forza e ainda coloca uma roda mais leve ainda no carro. Pra quem gosta da marca Audi, tem muito modelo legal, esse aqui pode levar pro online, tá? Esse aqui é um modelo de modo campanha, mas se o pessoal não estiver apelando, você pode até arriscar ele nas corridas de rua, corrida online e sprint, é um carrinho muito legal. Não esquece de olhar a lista de dicas na descrição pra você ter carros de outras classes também, como classe A, S1 e Rally. Esse carro aqui é muito bom porque ele não precisa utilizar o aerofólio do Forza, então eu favoritei ele pra corrida de circuito, no modo campanha. Qualquer carro que tem tunagem no modo campanha anda bem. Corrida online dá pra arriscar com esse carro aqui também. Se você coloca aerofólio do Forza, vai ter mais manobra, porém vai estragar um pouco o design externo do carro. Esse carro aqui é pra quem tem mais experiência no jogo, é um carro que tem muita potência, então tem que tomar cuidado na aceleração, é mais pra corrida sprint, de ponta a ponta. Esse modelo aqui, ele ficou um pouco alto, porque não tem como colocar a suspensão de corrida nesse carro, então ele ficou um pouquinho alto. Esse carro aqui, como ele tem tunagem, ele é muito bom pra você fazer o modo campanha. No modo online, corrida de alta velocidade, dá pra arriscar esse carro aqui, ele consegue ganhar também. Principalmente se a galera não estiver apelando. E o aerofólio do Forza, ficou legal nesse carro aqui, né? Esse aqui é outro modelo que eu achei mais interessante deixar na classe A, ficou mais equilibrado. Pena que é um pouquinho pesadinho, mas dá pra arriscar ele no modo online, principalmente corrida de circuito, corrida de sprint também, dá pra levar. Só de não precisar colocar aerofólio do Forza nesse carro aqui, eu já favoritei ele, cara. Esse aqui é um modelo de 1500 HP, não recomendo pra quem não tem muita experiência com esses modelos full power. É mais pra corrida de rua, corrida de estrada de ponta a ponta, tá? Pode levar que é GG. Esse aqui tá utilizando aerofólio do Forza, mas esse modelo aqui é o mais discreto, né? Esse aqui é outro modelo com um pouco mais de 1500 HP, eu acho que é 1500 HP redondo. Outro carro pra corrida de ponta a ponta, sprint. O aerofólio desse modelo aqui também é do Forza, mas é bem discreto. Esse aqui eu gosto muito de levar ele pro modo campanha ou corrida no modo online de circuito, que tem bastante curva, tá? Porque a única coisa que ele tem aqui de bom mesmo é a manobra. Como eu sou fã dessa geração aqui, eu favorito esse carro, principalmente porque ele precisa colocar aerofólio do Forza e, mano, ele tem uma manobra muito boa, cara. Esse carro aqui na classe A, ele tem muita manobra, tá? Corrida de circuito aí pra quem tá começando, corrida de velocidade, porque ele tem uma velocidade até boa, apesar que ele é um pouquinho pesadinho. Tem como fazer o modelo com body kit na classe A também, mas eu acho que esse modelo aqui tá mais equilibrado, tá? Esse carro aqui é muito bom, mas eu quase não vejo os jogadores levando ele pro modo online. Tem uma manobra boa, tem uma aceleração bacana, é um carro que não pode sair da lista. Só essa roda gigante que tá parecendo a peneira, que estraga um pouquinho o carro, mas como ele tem um design um pouco futurista, não dá nada, não. Esse aqui é outro modelo que tem muita potência. Dá pra colocar ele na classe B também, mas na classe A esse carro aqui é brutal. Corrida de rua é muito apelão esse carro, mano. Só que é outro modelo RWD, tá? Esse aqui eu acho que ele tem 1300 HP, é muito rápido. Essa aqui é a única Ferrari que eu tenho por enquanto na classe A. Lembrando que em breve eu vou ver se tem como encaixar mais carros assim, que sejam competitivos, tá? Então já se inscreva no canal aí, porque em breve eu vou trazer outras classes também. Mas a classe S1 já tá pronta aí, dá uma olhada depois. Esse aqui é outro modelo pra corrida de circuito. O pessoal gosta muito de levar ele pro modo online. Eu gosto de levar mais o Corvetão, mas esse carro aqui também não pode sair da lista. E o bacana desse carro aqui é que o designer dele não precisa colocar aerofalho do Forza, nem para-choque. Ele tem uma manobra excelente. Esse aqui é a mesma história do Camaro. É um carro que tem uma manobra excelente, tá? A manobra desse carro aqui é muito boa. Porém, não tem tanta velocidade. É mais pra corrida de circuito. No modo campanha, qualquer carro com tonagem anda bem. Esse aqui não pode sair da lista. E cara, esse carro aqui tá utilizando o aerofólio do Forza, só que é um aerofólio mais discreto. Deveria ser assim em todos os carros que tem aerofólio original. Esse carro aqui na classe S1 e classe A é muito bom. Na classe S carrinha aqui é apelão, viu? Ele dá trabalho para os RWD, principalmente em corrida de circuito. Mas pode levar para a corrida de ponta a ponta também. Esse aqui, eu acho que é o único modelo hatch que tá utilizando o aerofólio do Forza. Só que é aquele aerofólio mais discreto, que deveria ser em todos os carros. Esse aqui é outro modelo que tem muita potência. É um carro para corrida de rua. É para jogadores experientes aí, que tem uma certa suavidade na aceleração. Porque se acelerar de uma vez, você não consegue segurar. Quem tem experiência no jogo, tira onda com esse carro aqui. Esse bicho aqui é bruto, viu? Esse aqui é carro de evento sazonal. Tá utilizando aerofólio para-choque do Forza. O carro é grudadinho. Só que quem tá iniciando, recomendo mais levar para a corrida de ponta a ponta. Apesar que ele anda bem em corrida de circuito. Esse aqui é mais um dos poucos modelos que o aerofólio do Forza não estraga tanto o carro. Mais um modelo aí de evento sazonal. Esse aqui é bonito, né? Eu gosto muito desse carro. Ele anda bem em corrida de circuito. Só que o cara tem que ter uma certa suavidade na aceleração, tá? Porque ele acelera muito. Se acelerar demais esse carro aqui, ele pode sair um pouco de frente. Então tem que ser mais suave aí na entrada e saída de curva. Mais um modelo com muita potência. Esse aqui é um dos carros mais fáceis de controlar. Desses modelos que tem muita potência. Recomendo para você levar para a corrida de rua. Mas tem que ficar atento na aceleração. Não pode acelerar de uma vez na saída de curva. Esse aqui é muito bom para quem utiliza controle do Xbox. Que tem um feedback bacana aí na aceleração. Para você sentir a aceleração do carro. Esse carro aqui, ele é muito bom na classe S1. Na classe A é um carro bom. Principalmente em questão de manobra. Eu gosto de levar ele para corridas que tem bastante curva, tá? Principalmente curva de alta velocidade. Ele entra bem nas curvas. Mas ele é mais competitivo ainda na classe S1. Que é um carro leve. E tem bastante manobra lá também. Esse carrinho aqui, eu não tenho certeza. Mas eu acho que ele é um modelo de DLC, tá? Então, se não aparecer para você aí. É porque ele deve ser algum modelo aí do pacote de carros, tá? É um carrinho muito bom de manobra. Quase não vejo o pessoal levando ele para o modo online. Ele tem um design aqui assim, cara. É a temporal design desse carro. Temos essa opção aqui também. Que é um carro muito bonito. O design desse carro aqui é bonitão demais. Mas engraçado que a frente dele é muito grande, né, cara? E o aerofólio do Forza até que não ficou tão ruim nele não. Porque esse carro aqui, na vida real, o pessoal usa cada aerofólio louco nesse carro. Esse carro aqui, eu gosto muito dele. Tem uma aderência muito boa. Pena que é um carro um pouquinho alto. Porque não dá para colocar a suspensão de corrida. Mas esse aerofólio do Forza nele me incomoda. Eu não sei porquê, mano. Mas se ele tivesse aquele filetinho, ia ser muito melhor do que esse aerofólio aqui em cima, velho. Olha ele aí, ó. Esse aqui é apelão, né? Esse carro aqui, velho. Se o pessoal for levar para o modo online, é porque está apelando. Não quer perder corrida não, viu? Mas toma cuidado. Quem só anda com esse carro aqui, na hora que pega outro, não consegue andar não. E tem outros carrinhos AWD, que nem o Ford Fox, que conseguem buscar ele. Esse carro aqui é estilo Camaro, aquele Mustang que eu mostrei também. É um carro que tem mais manobra, velho. Esse carro aqui quase que ele vira um apelão. A manobra dele é muito boa. Não ficou feio esse para-choque do Forza. O aerofólio também tem, mas infelizmente não tem velocidade. Para mim, o design desse carro aqui é atemporal. Ainda bem que o aerofólio do Forza não ficou tão feio nele, né? É um carrinho que tem uma manobra top demais, velho. Esse carro aqui eu favoritei principalmente porque a manobra dele é boa, tá? É um carrinho que tem a manobra boa. Se tem manobra para mim, é mais importante do que ter velocidade, porque dá para você aproveitar no modo campanha. E eu prefiro um modelo assim com a capota fechada. Se fosse aberta ali, eu não ia favoritar esse carro não, mas desse jeito que está top. Esse Lexus aqui, eu favoritei ele principalmente por conta da manobra também. E o aerofólio do Forza até que ficou legal nesse carro aqui. Mas é um carro que é mais para modo campanha. Como ele tem um design agressivo, aerofólio do Forza com fibra de carbono no teto do carro não ficou ruim nele não, ficou até legal. Esse Lotus aqui é um modelo RWD. Ele não tem muita potência, tá? É um carro que eu acredito que é uma porta de entrada muito boa para quem quer testar esses modelos full power. Com o controle de largada acionado, parece que você está andando com o carro mais fácil que tem no jogo, tá? Esse carro aqui é outro modelo que tem muita manobra. Eu gosto muito desses modelos, principalmente para fazer modo campanha, evento sazonal. Eu vou ver se dá para encaixar esse carro aqui na classe S1 também. É um modelo bem fácil de controlar. O único ponto negativo é que ele tem de manobra, ele não tem de velocidade. É um carro que desenvolve um pouquinho lento. É mais para corrida de circuito. Esse carro aqui é um modelo que eu gosto muito da manobra dele. Se colocar aerofólio do Forza aqui, ele vai virar mais ainda. Só que eu quis manter ele com essa estética original. Acho mais legal. Como é um carro que eu gosto de aproveitar mais no modo campanha, a manobra já é boa. Então eu preferi não colocar aerofólio do Forza. Esse aqui é mais um modelo que eu sou fã. Gosto muito desse carro aqui. Acho muito bonito. Tem uma manobra boa. Dá para arriscar no modo online se a galera não estiver apelando, tá? Só de não precisar colocar aerofólio do Forza nesse carro aqui, eu já favoritei ele. Porque o aerofólio do Forza estraga esse carro. Esse aqui é um modelo FWD, tração dianteira, tá? Tem que ser bem suave aí na aceleração. Porque senão ele vai sair de frente. Se você controlar ele bem, ganha corrida fácil. Só esse aerofólio do Forza aqui que não está muito discreto. Mas como o carro é quadrado e está com body kit, até que não ficou tão ruim. Esse aqui é apelão, tá? Esse carro aqui é considerado apelão classe A. Tem muita velocidade. A manobra dele é boa. Só que toma cuidado na aceleração. Esse tipo de modelo aqui, se acelerar demais na entrada de curva, ele pode sair de frente. Aí você vai ter que frear muito nas curvas, tá? Então tem que tomar cuidado. Esse aqui todo o Forza, ele anda bem, né? Esse carro aqui é leve, tem aceleração. Para-choque aerofólio do Forza não fica ruim nesse carro, não. Como é um modelo que na internet tem vários tipos de aerofólio, esse do Forza aqui não fez tanta diferença, não. Esse carrinho aqui, ele acelera muito, tá? Corrida online, corrida de circuito aí. Pode levar que esse carro aqui é muito bom e o design dele é muito louco, velho. E olha esse aerofólio aqui. É bem parecido com o do Forza, tá? Mas esse modelo aqui não é o do Forza e não ficou ruim, não. Esse aqui é um modelo de corrida de circuito. Eu sei que o pessoal vai perguntar aí quem fez o design desse carro aqui. Depois eu vou colocar ele em outra lista, tá? A parte 2 dos designs mais top do Forza. É um modelo para corrida de circuito, tá? A gente tem outros modelos aí mais competitivos, mas esse aqui não pode ficar fora da lista. Esse modelo aqui, se eu não me engano, ele tá com a suspensão original, por isso que o carro tá um pouco alto. Mas aqui no Forza Horizon, os carros têm que ser alto para ser rápido, tá? E esse modelo aqui no modo online é muito, muito bom. Corrida de circuito, seja suave na entrada de curva, tá? Se acelerar antes, ele pode sair de frente. Aí já era. Esse carro aqui, ele é bom, cara. Depois que chegou o body kit para ele aí, ele ficou muito, muito competitivo. Depois eu vou trazer o modelo um pouco mais recente, tá? Que é o do Brian. É muito bom também, mas eu não fiz ainda. Esse aqui também tá utilizando aerofólio, que eu acredito. Que é do Forza, tá? E assim, ficou legal nesse carro, né? Com esse body kit combinou muito. Esse modelo aqui, o destaque dele é a questão da manobra. É um carro que anda bem em corrida e sprint também, de ponta a ponta. Em modo campanha, qualquer um desses modelos você pode levar. Esse aqui o pessoal gosta de arriscar no online também. É bonitão, né, velho? Olha a traseira dele, velho. Que louco, velho. Mano, esses carros JDM... É JDM esse aqui, né? Porque às vezes não é, eu tô falando coisa errada. Esse aqui eu fiz o modelo RWD e o modelo AWD, que é mais fácil de controlar ainda. É um carrinho que é de modo campanha, mas dá pra arriscar no modo online também. Lembrando que esse modelo aqui é de evento sazonal. Se você quiser colocar aerofólio do Forza, ele vai virar mais. Aí, mano, vai ficar feio pra caramba, viu? Cara, pensa num carro bruto. Esse aqui é daqueles carros lá de 1500 HP. Muito rápido. Carro de evento sazonal, tá? Tem carro aqui que você não vai achar na loja do jogo. Um modelo desse aqui, ou é num leilão, se tiver fácil de encontrar. Ou no próximo evento sazonal. Esse carrinho aqui é bom de rally, bom de corrida de assalto também. Acho esse carrinho aqui muito bonito. Só que o aerofólio do Forza estragou um pouco. Esse carro aqui merecia um aerofólio mais discreto, né? Mas o pessoal do Forza parece que tem preguiça, né? Só tem dois modelos de aerofólio aqui. Esse aqui já é o modelo Sedan. O aerofólio do Forza não estragou esse modelo aqui. Combina com o carro. E esse carro aqui, corrida de rally, eu gosto muito de levar ele. Mas esse modelo aqui eu gosto de levar pra corrida de circuito, corrida de estrada. E o aerofólio do Forza até que ficou discreto nesse modelo aqui. Combinou com o carro, não é tão grande, né? Esse carro aqui, além dele ser bonito, é um carro de DLC, tá? Se fosse pra comprar apenas um carro de DLC nesse jogo, eu comprava esse aqui. E tem o Brabant da classe S2 também. Mas esse carro aqui é muito bom, véi. Corrida de circuito, corrida de velocidade, mano. Ele é legal. E até corrida de rally esse carro anda bem, tá? Só que é de DLC. Esse aqui é um Toyota que eu gosto muito na classe B, mas na classe A também é um carro muito legal pra você dar uma diversificada. Esse modelo aqui, aerofólio do Forza, qualquer aerofólio não fica ruim nesse carro, né? Até que ficou legal nele. Esse aqui dá pra fazer ele RWD, AWD. Eu fiz a versão mais fácil de controlar. É um carro bonitão, né, véi? E esse body kit é louco. Pena que não deu pra encaixar ele na classe S1. E no Forza Motorsport não tem esse carro aqui, né? Esse aqui é mais um daqueles modelos pra você aí que gosta de um carro com muita manobra, tá? Além de ser um carro muito bonito, né? Um carro polêmico. E a manobra dele é excelente. Ainda bem que esse carro aqui não precisa colocar aquele aerofólio do Forza que não ia combinar nada com o design do carro. Esse aqui é bruto, tá? Esse aqui tem mais de mil HP. É um carro muito rápido pra quem tem muita experiência já com os RWD, tá? É muito forte esse carro. Agora eu vou deixar com você aí, mano. Qual que é o aerofólio mais sei? É esse aqui ou o do Forza, cara? Mano, nenhum aerofólio combina com esse carro, na minha opinião. Esse aqui é o Golfão que a gente tem aqui no Brasil, né? Eu acho que esse modelo não tem, né? A gente tem quatro portas. A única coisa que estraga nesse carro aqui é o aerofólio. E esse aqui, velho, ele tem motor V8. É um carro muito competitivo, só que eu não pego ele principalmente por conta desse aerofólio aqui, cara. Me incomoda demais, velho. Eu sei que tem jogadores aí que não tá nem aí, mas eu não dou conta não, velho. Esse aqui é o Golf R 2021, né? Eu acredito que esse modelo aqui é de DLC. Esse carrinho aqui, ele é brabo no modo online, tá? Ele dá trabalho pra alguns modelos aí, viu? E esse modelo aqui, ele tá utilizando um aerofólio ajustável. Olha o tanto que é melhor, cara, comparado com aquele outro aerofólio lá, que é horrível, mano. Esse carro aqui tem anti-lag também. Esse aqui é o Golfão, que na minha opinião é o mais apelão da classe A. Ele não é de DLC, tá? É um carro muito rápido, tem uma manobra boa, uma velocidade legal também. Esse aerofólio aí eu não acho tão bonito, mas eu, pelo menos, ele é muito melhor do que o aerofólio do Forza, né? Esse aqui é o aerofólio original desse kit de carroceria. Mano, então é isso. Comenta aí o que você achou da lista. Se tiver algum modelo que você gosta e você acha que é competitivo no modo campo aí, modo online, comenta aí que na próxima eu posso trazer ele na outra lista de carros da classe A, beleza? Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho